Bom dia! Hoje, 16 de janeiro de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma explanação. A explanação do jovem Plauto Léo. Aqui está, Plauto Léo. Todos os dias aqui, todos os dias, vídeos com explanações e comentários enviados por pessoas que acompanham meus vídeos aí diariamente. Aqui, você, meu amigo, minha amiga, aqui você tem espaço. Escreva sobre algum fato ocorrido em sua família, com amigos. Escreva para cá, que trarei para o vídeo. Então, aqui, vamos novamente a uma explanação do Plauto Léo. O Plauto Léo mora em Crato, no estado do Ceará, perto de Juazeiro do Norte. O Plauto Léo foi um cristão católico. Inclusive, teve a coragem de entrar ainda na Igreja Universal do Reino de Edimacedo, do Reino de Deus. Ele teve a coragem de entrar lá. Então, você vê como ele era um cristão aí, fervoroso. E hoje, ele perdeu a crença cristã. Não acredita mais aí nessas fantasias do cristianismo. Então, o Plauto Léo escreve muito bem. E ele aqui escreve assim. Vamos lá, entre aspas aí. Os cristãos dizem que Jesus subiu ao céu em corpo e alma. O pior é que, se já não tem lógica acreditar em Jesus na forma de espírito, imagine na forma corpórea, ocupando um espaço ou todos os espaços no céu, já que Jesus é o próprio Deus. A maluquice não para por aí. Como pode um ser, que é onipresente, que está no céu em corpo, mas na terra, só pode se apresentar em espírito? Como pode, se o mesmo apareceu de corpo e alma para os doze discípulos após a sua ressurreição? Se Jesus aparecesse hoje, renovaria a fé de muitos. E até aqueles que são céticos ateus se converteriam. Mas, infelizmente, isso nunca vai acontecer. Apesar de que os cristãos ainda aguardam por esse judeu Jesus há mais de dois mil anos. Eis aí a belíssima explanação de Plauto Léo. Vamos lá, a belíssima explanação de Plauto Léo. Ele diz aqui muitas coisas, três coisas aqui que eu destaquei, importantes aqui no texto dele. Ele diz assim, que é dito que Jesus subiu ao céu em corpo e alma, e não apenas em espírito, na fantasia cristã. Vamos analisar isso aí. Ele diz que Jesus subiu ao céu em corpo e alma. Diz também que é engraçado imaginar Jesus hoje, hoje, em corpo e alma, morando em um lugar chamado céu. Isso aí há mais de dois mil anos. Então, ele diz que é engraçado imaginar isso. Jesus com dois olhos, boca, nariz, porque ele subiu em corpo após sua ressurreição. Não é isso? Então, é engraçado imaginar Jesus em um lugar aí, no universo, vivendo dia a dia, em corpo e alma. Ele diz que é muito engraçado isso aí. E é. E ele diz também que se Jesus aparecesse hoje, Jesus aparecesse hoje, até os ateus acreditariam nele, dariam um abraço nele, os ateus. Você entendeu? Ele tem razão aqui. Só que ele diz que Jesus nunca vai aparecer, por uma razão bem simples. Não existe Jesus. É apenas uma ideia no cristianismo. Então, vamos analisar isso aqui, gente. Vamos primeiro aí pegar Jesus subindo ao céu. Veja, o cristianismo, como já dizia Rubem Alves, que foi pastor protestante da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, Rubem Alves, pastor protestante, formado em teologia em Campinas, fez mestrado e doutorado em teologia nos Estados Unidos. Quando voltou, deixou o cristianismo e passou a propagar que o cristianismo, as doutrinas cristãs, são fundadas em absurdos. E é uma verdade. Isso aí, Rubem Alves. Então, aqui, veja bem, o grande Plauto Leal, que acreditou nessas fantasias aqui da Bíblia, no cristianismo, ele diz assim que que é engraçado, porque Jesus subiu ao céu em corpo e alma, e não apenas em espírito. E ele tem razão. Então, vamos ver isso aqui. Nesse momento, hoje aqui são 24, hoje são 16 de janeiro de 2024. Para os cristãos, neste momento agora, eu estou aqui em Brasília, e Jesus está no céu, nesse momento, observando cada pessoa, 8 bilhões de pessoas no planeta. Por favor, não ria, porque isso aqui é coisa séria, gente. Eu fico aqui, trabalhando, trabalhando de graça, porque eu gosto, entendeu? Não cobro nada de ninguém. E ainda você aí fica rindo, atrapalha a minha concentração aqui. Então, veja, na fantasia cristã, Jesus, neste momento, está em um lugar chamado céu. E ali, ele está também no físico, porque ele ressuscitou o corpo, na lenda cristã, e subiu ao céu, subiu mesmo, como sobe um helicóptero. Então, neste momento, eu estou aqui em Brasília, e Jesus, na fantasia cristã, está em um céu. Entendeu? Está em um céu, na forma física, porque foi o corpo dele que subiu, na lenda cristã. Entendeu? Então, Jesus, ele tem, igual a mim, tem dois olhos, nariz, boca, entendeu? Tem braços. Não sei a altura dele, um metro e sessenta, baixo, judeu, né? Pode ser um metro e setenta, não sei a altura dele. Você entendeu? Mas, aqui, o Plauto Leal está de acordo, levando isso aqui, de acordo com a doutrina cristã, que Jesus não é espírito, é corpo. Corpo e espírito. Então, vamos lá. Ele diz assim, que Jesus subiu ao céu em corpo e alma, e não apenas em espírito. Só que esse Jesus não aparece na terra em corpo. Você entendeu? Então, vamos lá. Isso é verdade que o Plauto Leal está dizendo, que Jesus subiu corporalmente, em corpo, com perna, duas pernas, dois braços, duas mãos, cabeça, olhos. É verdade isso? Na utopia cristã? Claro que é. Vamos lá, para que você entenda isso aí. Abra o Novo Testamento, e você vai encontrar a subida de Jesus, fisicamente, veja, em Atos dos Apóstolos. Logo após, os quatro evangelhos. Quando você abre o Novo Testamento, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, depois dos quatro evangelhos, já a morte de Jesus aí, você tem Atos dos Apóstolos. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 23. Leia lá. Leia lá. O Novo Testamento. Ali é a subida de Jesus ao céu. Subida corporal. O corpo mesmo. E esse corpo ainda está no céu até hoje. Há dois mil anos. Jesus lá no céu. Para você sentir o que é a fantasia cristã, eu vou ler aqui apenas os versículos 9 e 10. porque eles dizem aqui que Jesus subiu mesmo, em corpo. Então, diz assim, veja. Veja aí. Foi Jesus, veja bem. Foi Jesus elevado às alturas. A vista deles. A vista deles, dos apóstolos, estavam ali. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, encorpem. Eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, ao lado dos apóstolos. Então, veja. Aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 e 10, aqui é a prova de que Jesus foi subindo aos céus com os apóstolos olhando. Então, veja aqui minha mão. Minha mão aqui. Faça de conta que isso aqui é Jesus. Então, veja. Então, Jesus foi subindo aos céus e os apóstolos olhando. Então, Jesus subindo. Vamos lá. Jesus foi subindo. Aí. Às alturas. Subindo. Subindo. O corpo, hein? E os apóstolos, ó, olhando. Subindo. Subindo. Subiu. Foi para o céu, Jesus. E está até hoje lá. Em corpo, gente. Porque na lenda cristã, Jesus ressuscitou, não foi? Isso. Então, ele subiu em corpo. O Plauto Leal conhece muito bem a Bíblia. Ele diz aqui que é estranho imaginar Jesus no céu agora em corpo. Porque ele subiu em corpo. O corpo dele subiu. Você entendeu? Subiu ao céu em corpo e alma. E está até hoje lá no céu. Entendeu? Muito bem. Há dois mil anos isso aí, gente. E Jesus no céu. E ele diz que Jesus nunca apareceu, não aparece para ninguém na terra. Em corpo, como ele está em corpo. não há como Jesus no céu ficar o corpo dele e o Espírito dele vir à terra para cumprimentar os cristãos. Não existe isso. Então, ele diz que é estranho, não é? Que Jesus está em corpo e alma no céu. Não há como separar esse... deixar esse corpo lá. Aí o Espírito dele vem à terra. Mesmo assim, não se apresenta a ninguém. Ele diz aí. Não é? Então, isso é para você achar muita graça, gente. Então, vamos ficar aqui por enquanto que eu quero mostrar aqui o livro. Aqui é um livro do teólogo, também doutor em teologia, cristão católico. O Leonardo Boff, brasileiro. Leonardo Boff. O livro A Vida para Além da Morte. A Vida para Além da Morte. O Leonardo Boff era ligado à Igreja Católica Apostólica Romana, não é? E aí, de acordo com os livros que ele publicava, ele sempre... ele é muito crítico, não é? Ele criticava muitas coisas aí do cristianismo. E isso aí contrariava os interesses da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, ele foi expulso da Igreja Católica. Leonardo Boff. é um dos teólogos brasileiros com o maior livro publicados aqui no Brasil. A gente está vivo, não é? E aqui o livro Vida para Além da Morte. O Leonardo Boff, que conhece muito bem a Bíblia, apesar aqui das fantasias dele também, mas aqui ele diz uma coisa que eu vou ler aqui um pouquinho para você entender. Ele diz aqui que não existe, veja bem, doutor em teologia, pertenceu à Igreja Católica Apostólica Romana durante muitos e muitos anos. Foi afastado da Igreja por contrariar muitas loucuras criadas pela Igreja Católica. Então, aqui, neste livro, ele diz simplesmente que, e isso qualquer pessoa sabe, até o Papa Francisco sabe, só que não propaga, claro. Ele diz aqui que céu e inferno não existem. Você entendeu, meu amigo? Você entendeu, minha amiga? Céu como lugar de Deus, Jesus, anjinhos, bons, céu, esse céu não existe. É uma fantasia cristã. Da mesma forma, inferno como um lugar de sofrimento físico em que as pessoas vão sofrer com o diabo, com o chifre e as pessoas se queimando, esse inferno também não existe. Isso é fantasia cristã. E quem diz isso também? Teólogo cristão, doutor em teologia, também doutor em filosofia, Leonardo Wolf. Qualquer pessoa sabe disso. Os fiéis que frequentam igrejas é que são enganados. por pastores evangélicos e padres. Qual é o interesse que eles têm em dizer a verdade? Nenhum. Então vamos aqui, vamos aqui entender isso aqui. Vou ler aqui o que está aqui só no início. Veja aí. Se você consegue ver aí. Vou ler aqui esta parte só. Certinho aí? Então vamos lá. Ele escreve assim, se eu pudesse, anunciaria essa novidade. O inferno é uma invenção dos padres para manter o povo sujeito a eles. É um instrumento de terror escogitado pelas religiões para garantirem seus privilégios e suas situações de força. se eu pudesse, anunciaria isso e significaria certamente uma libertação para toda a humanidade. Mas não posso. Porque ninguém pode negar o mal, a malícia, a má vontade, o crime calculado e bem querido e a liberdade humana. Porque isso existe, existe mesmo, existe o inferno, que não é, como dizia o padre Congar, aquele dos diabinhos com chifres que a fantasia religiosa criou, pintou e com o qual pregadores fervorosos fizeram milhares estremecer e se apavorar, mas aquele criado pelo condenado para si mesmo. O inferno, diz ele, é um estado do homem. O inferno, aqui, diz ele, é o endurecimento de uma pessoa no mal. Eis aí o inferno. Aqui, Leonardo Boff, teólogo cristão, que foi muito tempo aí membro da igreja católica apostólica romana. O Plauto Leal sabe muito bem aí, já que foi católico. Então, aqui, o Leonardo Boff está dizendo que não existe um céu, moradia de Deus, moradia de Jesus, anjinhos com trombetas e também não existe inferno, um lugar quente, dominado pelo capeta com caldeira, miras, chifres, entendeu? Isso é criação do cristianismo. Você entendeu? Inventou isso aí, o cristianismo, com base em outras religiões. Então, veja, não existe o céu como um lugar, como também não existe o inferno como um lugar. O Leonardo do Boff diz aqui que inferno é apenas um estado do homem, como o céu também é um estado do homem. Então, quando o homem está numa situação precária, o homem está cometendo crimes, praticando maldades, a vida dele está infeliz, isso aí é um inferno, é um estado do homem. já quando o homem está feliz, sem praticar crimes, vive bem, alegre, amigo, solidário, então, esse homem, ele está no céu. Então, o céu e o inferno não existem como lugares só na utopia cristã, só no cristianismo, entendeu? E também em outras religiões, como o islamismo, o inferno. Então, veja, no judaísmo não existe inferno, no judaísmo não existe inferno. O cristianismo, sim, o islamismo, sim. No budismo não existe inferno, você entendeu? Isso varia de religião para religião. Então, veja aqui que um doutor em teologia cristão, que foi católico muitos anos, diz a verdade, que não existe um Deus agora, um Jesus, no céu, passeando lá, caminhando. Não existe isso. É ilusão cristã. Como também não existe um inferno, pessoas sofrendo aí em um lugar quente. Tudo isso é criação do homem. Entendeu? É o que ele diz aqui. Céu e inferno são um estado do homem. Se o homem vive feliz, ele está no céu. Se o homem vive infeliz, praticando maldades, ele está no inferno. É isso. E aqui está o grande plato leal aqui, escrevendo, que Jesus subiu em corpo, só que Jesus nunca apareceu até hoje. Isso há dois mil anos. Nunca apareceu. Já que ele é corpo, subiu como corpo, ele tinha que aparecer como corpo, obviamente, e nunca apareceu, ele diz aqui. Nunca apareceu que Jesus está lá no céu, junto com Deus. Tudo isso, fantasia cristã, não existe nada disso. É o que sempre tenho dito aqui. E ele diz aí no final, o plato, diz assim, se Jesus aparecesse hoje, veja bem, se Jesus aparecesse hoje aqui na terra, aqui, lá em Crato, o plato leal ia abraçá-lo e ia realmente acreditar nele. Você entendeu? A mãe do plato é católica fervorosa. Ela ia dar um abraço em Jesus se Jesus resolvesse aparecer. Só que ele diz que Jesus nunca vai aparecer. Jamais alguém vai ver Jesus. E ele tem razão, porque Jesus, é impossível Jesus aparecer. É impossível Deus aparecer. É impossível um anjinho aparecer diante de uma pessoa na terra. Por quê? Porque eles não existem. Eles não aparecem. É o homem que alimenta apenas a ideia. A ideia de Deus, a ideia de Jesus, a ideia de anjinhos. Jamais. Jamais, jamais. Entendeu? Deus algum existe, Deus algum se apresenta. Imagine se Deus existisse, um Deus aí. Na hora ele viria aqui, olha pessoal, eu existo. eu existo. Vocês ficam aí discutindo. Pronto, acabou-se a discussão. Eu estou aqui, sou Deus, ó. Eu sou Jesus, entendeu? Isso é utopia cristã, fantasia cristã, que leva as pessoas ao riso. E aqui está o Plauto Leal dizendo, né, que é engraçado você entender Jesus em corpo, hoje, lá no céu, morando no céu. não dá nenhum alô para a terra, não se apresenta a ninguém. Entendeu? Jesus em corpo, porque na lenda cristã ele ressuscitou e ele foi subindo aqui, Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo está lá, Jesus subindo, como sobe um helicóptero, subindo, ganhando altura e o pessoal vendo, ó, os apóstolos, tchau Jesus, tchau, pronto. Parabéns aí ao grande Plauto Leal. Valeu!